Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar de batons vermelho. Eu sempre tô mostrando pra vocês, trazendo em top, e é uma das cores que eu mais gosto, que eu mais compro, e por fim, as cores que eu mais uso também. Eu gosto muito pra maquiagens noites, mais elaboradas, quando eu quero destacar minha boca, ou quando eu não quero fazer nada no olho, nada muito elaborado. O batom vermelho, ele já substitui aquela super make, e se você tá mega maquiada, ele vem pra fechar. E eu vou te mostrar aqui hoje nove tons, uns são mais intensos, outros é mais aceso, a textura de um pro outro é diferente, alguns aqui que eu vou te mostrar transferem, outros não. Vou aplicar todos eles, é muito batom, mas eu quero passar um por um, pra que você também possa conhecer, caso você não conheça algum desses. E só tem um aqui que é importado, todos os outros são nacionais, e alguns vocês encontram até por 10 reais. Deixa seu like, se inscreve, que aqui no canal tem vídeo duas vezes por semana, trazendo muito conteúdo como esse aqui. Já começando por esse batom aqui, que é um batom da Vult, com rica de marré. Ela fez uma coleção completa, que eu já te mostrei aqui no canal. Esse batom vermelho, assim, se destacou, porque eu amei, e a qualidade também, tá? Não é só a cor, não. Ele tem longa duração, tem uma textura gostosa, o acabamento fica muito lindo na boca. E essa cor aqui é o vermelho Bissou. É lindo demais esse batom. Quando eu comprei, eu já me apaixonei, porque essa aqui é a cartela de batons vermelhos que eu mais gosto. É nesse tom aí. E eu também gosto muito da textura dele, o acabamento que ele dá na boca. Inclusive, é esse batom que eu iniciei o vídeo, é ele que eu tô usando. É um batom um pouquinho mais intenso, mais profundo. Eu gosto muito desses tons de batons vermelhos, porque combina com as makes que eu faço, com o meu tom de pele. Esse batom vocês encontram muito online, principalmente em farmácias, como o Droga Raia. Eu já vi na Pacheco também. E o próximo aqui é um batom já conhecido aqui no canal. Volta e meia eu falo sobre ele. E vocês também me pedem muita comparação com esse batom aqui, ó. Vermelho Tendência da Avon. Esse é aquele tipo de compra assertiva que a gente faz, quando você compra uma cor que você já se identifica. E quando você testa, você se sente muito bem. Então, esse vermelho Tendência aqui, ele não podia ficar de fora também. É uma marca que eu gosto, é acessível e é uma cor que eu uso demais. Desde quando eu comprei, volta e meia eu tô sempre aplicando ele aqui. Durante as gravações vocês me veem usando ele. E também nos bastidores aqui, no meu dia a dia, umas maquiagens mais noite. É um batom também que eu gosto muito de usar. Próximo batom é o Color Comfort. Esse aqui é o Verveller da Quindice Berenice. Eu tenho poucos batons dessa marca, mas todos que eu tenho, eu amo a qualidade, a entrega de cor. E sempre também tem um tratamento ali, é um batom que te entrega tudo que ele promete. O diferencial desse batom Color Comfort, além do conforto, como o nome já fala, ele fica uma camada extremamente fininha. Seca muito bem, praticamente não transfere. Você espera secar e aí você pode sair e comer, normal. É um batom que ele fica extremamente confortável, com uma cor lindíssima. E o acabamento impecável. Ele parece uma textura de pasta, só que você aplica com esse aplicador aqui, que é um cushion. É como se fosse uma espuminha que sai a quantidade, é só você apertar aqui, ele já sai a quantidade que você precisa. Ele tem uma textura seca e essa cor, gente, é maravilhoso. Então, pra quem gosta desse tipo de batom, com acabamento assim, mais sequinho, pra você ficar segura e confortável, porque ele não mancha, ele não borra. É só esperar secar. Próxima cor, batom da Eudora. Ó, esse batom aqui se chama Bordô Intenso. Essa cor eu já usei demais, dei até uma paradinha nela, mas assim que eu comprei, foi uma das cores que eu mais usei. Esse batom, ele é o Matte Tint. Então, como a proposta já traz, ele é aquele batom que fixa mesmo. Se você quer sair e fazer uma maquiagem pra ficar bem assim, despreocupada, usa esse batom aqui, porque ele não sai com facilidade. E se você precisar retocar, é um batom que só uma parte ou outra ali que você precisa fazer o retoque. Eu gosto muito também da textura dele. Um ponto que pode ser negativo pra algumas pessoas, é que ele tem aquela textura meio de colinha, que não me incomoda, tá? Ele demora mais pra secar, então você tem que passar, espera. Ele fica bem brilhoso, na hora parece que não vai ficar mate. E depois ele vai secando e ele também não transfere. Esse aqui é um batom que eu usei muito na época da pandemia, que tava mais forte. Então, eu não deixava de usar os batons que eu queria, só que eu optava por aqueles que não grudavam, que não borravam ou que não transferiam. E esse aqui é um deles. O valor também eu acho super ok. Os batons Eudora são, assim, indiscutíveis, né? É um dos batons nacionais que eu mais gosto da tecnologia, da coleção de cores, das embalagens também. Esse batom foi, inclusive, uma das primeiras compras que eu fiz na Eudora. Eu me surpreendi demais com a qualidade, porque todo mundo falava super bem e ainda não tinha nenhum. Outro batom é esse aqui da Playboy, gente. Uma dica de batom super baratinho, porque eu paguei R$10,00 apenas nesse batom. Não é difícil encontrar. Eu recebo muitas perguntas. Da onde que encontra, eu não acho. Essas lojinhas, assim, de japonês. Lojinha Xing Ling, como eu costumo falar. Também já vi na Shopee. Se você fizer uma busca no Google também, você vai ver algumas outras opções. É um batom que seca rápido, não transfere, só que ele não aguenta atrito. Essa aqui é a cor 6. É um batom maravilhoso, pelo menos pro meu gosto. Ele é o mais escuro dos que tá aqui, que eu te mostrei até agora. Ele é simplesmente lindo, tá? Batom elegante, super confortável, que deixa uma camada muito fina na boca. Já te mostrei esse e outras cores aqui no meu canal. É um batom que se você, sem querer, sei lá, passar a mão, encostar, ele vai borrar, porque ele não aceita atrito. Só que se ele ficar ali quietinho, ele não mancha, ele não escorre, tem uma secagem impecável e deixa o acabamento muito lindo na boca. Gente, esse batom aqui também é outro que eu falo super dele, é o Blazing. A embalagem, inclusive, dos batons da Mari Maria são, assim, lindos, né? E esse aqui não fica atrás. E a cor também é maravilhosa, vai além da embalagem. Esse aqui já é o mais aberto de todos que eu te mostrei até agora. Esse aqui dá ponto, ó. Ele é o mais aceso. É uma cor que eu gosto, eu uso pouco, porque eu até prefiro os tons que são mais intensos e mais profundos. É um batom que se destaca muito. Toda vez que eu tô usando esse batom, alguém pergunta qual que é, porque ele rouba a cena ali. Você pode estar com a pele super bem feita, um olho bem trabalhado, e esse batom, ele rouba a cena. Não é um batom caro também, eu paguei, acho que foi 40 ou 45 reais, só que agora ele deve estar até mais em conta. E eu comprei diretamente na loja dela, da Mari Maria mesmo. Foi ótimo, porque eu até ganhei um brinde, que foi um outro batom maravilhoso também. Esse batom aqui, nunca que ele poderia ficar fora, por vários motivos. É o batom da MAC, ou MAC, como vocês preferirem chamar. É o Rubiu, um dos batons vermelhos mais famosos. Quando eu me apaixonei por batom, quando eu comecei a olhar a textura, entender mais o que combinava com o meu tom de pele, esse batom aqui, ó, já estava na minha lista de desejos há muito tempo. Só que eu não tinha possibilidade, nem oportunidade de comprar, até falei sobre isso, né, nas compras de batons da MAC, que eu tenho uma pequena coleção de quatro, que eu amo as cores dos batons que eu tenho. E esse aqui, gente, é impecável. Muitas pessoas não gostam por achar a textura muito seca. Se você é uma pessoa que procura por muito conforto, gosta de uma aplicação, assim, mais cremosinha, esse batom realmente não vai te agradar, mas a cor dele é indiscutivelmente linda. Foi outra compra assertiva também, porque eu achava lindo vendo nas outras pessoas. Eu não sabia como ia ser em mim. E aí, quando eu olhei, que eu testei, eu falei, nossa, realmente o batom tem o seu lugar. Tanto em qualidade, cobertura, tem longa fixação, duração também. Mas outros aqui que eu mostrei também não perdem para a qualidade desse, que é mais caro e é um batom importado. Então já fica essa sugestão aqui para você que gosta desse tom de batom vermelho, que não é tão aceso assim como o Blazing, da Mari Maria, mas que também não é tão fechado como os demais aqui que eu te mostrei. Acho que é por isso que ele agrada tantas pessoas. É um dos batons mais famosos, mais falados e mais comprados da MAC. Mais um batom Avon, esse aqui é recém-chegado no catálogo. Claro que eu já te mostrei, não a coleção completa, mas a coleção de cores que eu mais gostei. E lá tinham vários tons de vermelho. Só que esse aqui que é o vermelho icônico, gente, ele me conquistou, tá? Olhando aqui lado a lado, eu vejo que ele não é um vermelho puro. Ele tem uma misturinha ali como se fosse um pouquinho cereja, um pouquinho rosado. Então, exatamente por ele ser diferente e nos lábios, gente, ele fica impecável. Tô colocando aqui ao lado para te mostrar as cores, que você vai ter uma noção assim lado a lado e também nos lábios. Se você tá gostando desse conteúdo, vai deixando o seu like e aproveita pra ir comentando também qual que você tá gostando até agora. É todos? Teve um aí que chamou mais sua atenção? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Agora, último batom. Gente, esse aqui também não podia ficar de fora. Que foi amor à primeira vista. É o batom da Mariana Saad. Já mostrei várias vezes aqui no canal. Quando eu gosto, eu tô sempre falando, sempre mostrando. Pra vocês verem também que eu realmente uso. Não é uma coisa que eu compro, assim, só pra mostrar aqui. Ele é esse aqui da Ponta. Um batom maravilhoso, impecável, de acabamento, de textura, de cobertura. Em mim, ele não craquelou. Ele fica sequinho, mas de forma assim, como se você nem tivesse usando batom. E o que é melhor? Ele não transfere. E ele tem uma fixação muito boa. E depois que eu comi, ainda assim, ele só saiu aqui no centro da boca. Então, foi só preciso retocar só ali no centro mesmo. É um batom caro também. Não acho barato. Para um batom nacional. Compra só um batom, você não precisa ter vários. É porque eu realmente gosto de comprar batom. Tanto pro meu uso, porque eu gosto mesmo. E pra trazer resenha aqui no canal. Por isso eu tenho essa variedade aí. E além dessas cores também, tem outros que eu sempre trago aqui no canal pra vocês. Fazendo comparação. Fazendo top. Mostrando pra vocês também o que que combina. O que que favorece pra cada tom de pele. Aliás, se é uma coisa que você gosta de saber, de entender mais. Já cola aqui no canal. Que tem muito dessa dica por aqui também. Não deixe de comentar qual que foi o seu favorito. Deixa aqui nos comentários. Mostrei a aplicação de todos eles. E eu não consigo falar pra vocês qual que é o meu favorito. Mas essa aqui é a minha cartela de batons vermelhos favoritas. Aqui ao lado eu vou deixar passando mais um vídeo pra você continuar assistindo. Também sobre batons. Onde eu tô te mostrando um top com muitas cores lindas. Vai ficar aqui, tá bom? Fiquem com Deus e eu te vejo aqui no próximo vídeo.